Olá pessoal, boa tarde. Vou gravar um vidinho aqui pra vocês, simples. Tá aqui ó, minha cara. Estou com frio. Aqui em Tatuí tá muito frio. Aí eu tô de blusa. Tá frio demais. Então é esse daí. Vai ser um vidinho sempre aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou colocar uma banana na iFry. Um casque tudo. Vamos ver como é que vai ficar. Então é isso daí. Bora lá pro vídeo? Bom pessoal, aqui tá as bananas. Vou passar uma água nelas. Eu vou colocar aqui na iFry aqui. Vamos ver como é que vai ficar. A claridade aqui não tá muito boa, como vocês já sabem, né? Essa cozinha é muito escura. Então eu vou começar aqui. Tô gravando na mão mesmo, porque meu tripézinho pequeno estragou. Eu não tô querendo pegar o grande, tá? Aí eu vou tá lavando a banana aqui. E já volto mostrar pra vocês, viu? Vou colocar a banana aqui, né? Opa! Ah, assim... Deixa eu dizer pra vocês. Essa banana aqui é lá de Tu, viu? Lá de Tu. Dá meus prantios lá. Eu vou colocar essas daqui. Elas tão assim, ó. Porque deu uma chuva de pedra lá em Tu. Essas daqui não tão boas, mas tem cacho lá que ficou picotado. Picotado. Aí eu vou tá colocando aqui na nossa iFry. Tá escuro. Ó. Muito escuro. Tá ligando ela. Acho que não ligou, não. Agora ligou. Tem que ficar verde ali, ó. A tomada ali não tá muito boa. Vamos ver com o tempo ela vai ficar aqui, tá bom? Depois eu mostro pra vocês. Escorro demais. Olha a nossa banana. Ficou preta. Pretinha. Deixa eu ver se eu consigo segurar o celular aqui. Aqui, ó. Vê como é que ela tá. Se já tá boa. Tá boa. Olha como é que tá a banana. Esse negócio aqui não tem como cortar. Tá formaciada. Ó. Ó. Delícia. Quer, Sarah? Ficou boa, hein? Caiu. Bota aqui. Ó. Muito boa. Só que dentro ficou muito escuro. Aqui as bananas já ficou pretas, né? Então. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem da banana feita na airfryer. Não vai que a hora não, né? Tá gostosa, viu? Tá uma delícia. Inscreva aí no canal. Ajuda esse canal a crescer, né? Que ele tá muito devagar. E vamos experimentar essa banana aqui. Quem gosta de canela, pode pôr canela, né? Eu acho que eu vou apanhar um pouquinho de leite em pó. Pra ver como é que fica. Aí eu coloquei leite em pó. Vamos ver aqui. Gravar na mão é horrível. Bom também. Até mais. Tchau, fui. Vamos ver o frio. Mostrar a rua lá fora gelada pra vocês. Tá frio, hein, pessoal? Ó o tempo. O sol tá ali, ó. Vim embora. Sol. Nossa. Tá ventando bastante. Olha, o céu tá azul. Mas tá frio. É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Eu passo o vídeo e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.